Assunto espetáculos musical e teatral abrem a programação do dia do Salão do Livro no Vale do Aço. O evento é realizado no Espaço Cultural Usiminas, em Patinga. É só até amanhã, sábado. A apresentação atrai a atenção de adultos, adolescentes e crianças, também educadores. O evento apresentou atrações para todas as idades no Centro Cultural Usiminas, em Patinga. Esse ano celebramos 15 anos, né? Então é com muito prazer que a gente chegue com uma caravana, que a gente chama Caravana da Literatura, com uma programação mais extensa ainda. Porque aí essa edição, a gente está começando antes, para atender escolas, agendamentos. A festa tem estandes das principais editoras de livros e ocupam a área externa do Centro Cultural Usiminas. Quem visita a feira não perde a oportunidade de levar o exemplar para casa. O que você está achando aqui do Salão do Livro deste ano aqui em Patinho? Muito interessante, muito legal. Os livros são muito em contas. Eu estava até folheando esse livro aqui. Deu até vontade de levar para casa. E tem algum gênero que você mais aprecia? Tem. Eu gosto mais de livros de suspense e romance. Eu achei bem bacana pela exposição dos livros em cada barraquinha. E também, ao mesmo tempo que a gente pode interagir com os livros, a gente também pode sentar ao ar livre e ler, né? Se sentir à vontade. A nossa escola tem o hábito de, uma vez por ano, quando tem um evento, trazer os alunos aqui, né? Estou achando muito interessante, como de costume. É bacana, é um espaço que proporciona realmente os meninos a terem acesso a vários tipos de literatura. Eles aproveitam para poder comprar livros, são preços acessíveis. As atrações também são interessantes. Eles, inclusive, aguardam a questão das peças, as apresentações literárias. Eu vi que a senhora está com o livro aqui na mão. Estava com vontade de levar para casa, então, né? Na verdade, vários. Os preços aqui são bons, são interessantes. Inclusive, a gente tem uma listinha que os meninos fazem para a gente comprar, levar para a escola. O Salão do Livro deste ano conta com 25 estandes de distribuidoras de obras literárias diversas, tanto aqui de Minas, quanto de outros estados. A gente está chegando aqui nesse estande, que é bem diferenciado, conta com 80% de livros voltados à literatura africana. E a gente vai pegar aqui, por exemplo, a gente tem a Pequena Sereia, que é uma obra super clássica, né? Da literatura infantil. E olha só que bacana, tem também aqui nesse estande, Chapeuzinho Vermelho, Negra. O objetivo é quebrar o preconceito e abrir a mente de crianças e também adolescentes. O nosso objetivo aqui é trazer representatividade e fazer uma literatura antirracista. O que tem sido o interesse das crianças, professores, quanto a essa literatura que é diferenciada, né? É muito importante, principalmente porque existe uma lei que determina que essa temática deve ser tratada nas escolas. Então, os professores, os alunos sempre se interessam muito, principalmente porque eles se identificam com as obras que a gente traz aqui. O que é muito importante num país como o Brasil, que tem tantas pessoas de pele negra. O secretário de Estado de Educação também visitou a Feira de Livros em Patinga. Igor fala da importância do evento cultural e sobre o incentivo à leitura. O Salão do Livro é uma iniciativa importante para o incentivo à leitura dos nossos estudantes, né? Que é algo que agrega muito na aprendizagem. A gente sabe a riqueza que é quando a gente pega um livro para a gente poder ler. E tem várias histórias, então, estimula a mente, estimula a criatividade, estimula o desenvolvimento de uma personalidade também. Nós, da Secretaria de Estado de Educação, do governo de Minas, nós fizemos um investimento para que os estudantes das escolas públicas de Patinga pudessem vir a graciar, participar deste movimento tão lindo, esta feira tão linda. E nós estamos felizes que os nossos estudantes vêm e ganham um voucher de R$ 35,00 e adquirem um livro. Esse livro ele leva para casa para poder ler e aprender ainda mais. Então, parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa enriquecedora e que só vem somar com as nossas ações da educação em Minas Gerais.